Um conflado de hoje pela manhã me mandou uma mensagem que dizia assim Quanto mais entramos nessa informação e nesse conhecimento, pior vai ficando. Na real é um paradoxo, vai nos dando luz e vai nos distanciando das sombras. 99,99% de todos estão na sombra e nós ficamos nas nossas solidões. Enquanto você se ressente com a solidão, é um sinal que você ainda está na sombra. Está trancado dentro do próprio quarto. A diferença nossa é que só abriu uma cortinazinha. Estamos abrindo as cortinas, abrindo a janela, mas ainda está dentro do quarto, se isolando dos outros. Se isolando com a própria informação que diz que o outro está dormindo e que nós estamos acordados. Enquanto não descobriu que é autossuficiência psicológica, o sofrimento permanece. A diferença é que é só um sofrimento esclarecido, elucidado, mas é sofrimento. O mais interessante dessa questão da solidão é que quando você começa a perceber ela batendo forte dentro de si e os vários impulsos emotivos, reativos, escapistas e percebe a falência de se entregar para eles, você começa a perceber que esse sentimento de solidão sempre esteve presente desde a mais tenra idade. Essa mesma sensação sempre esteve aí, só que ela era mascarada no encontro com outros que também sentem a mesma coisa e que do mesmo modo que nós aprendeu que roupa suja se lava em casa. Então não tem que falar sobre a solidão, não tem que falar sobre o interno. Então foi sempre um jogo de simulação e esse sentimento de solidão vai ficando muito claro que sempre esteve presente. Só que existia muito tipo de identificação com as fugas que a sociedade vai apresentando, com essa constante formulação de novocaína. Tem sempre alguma coisa nova que, ah, quem sabe ali dá uma placadinha. Enquanto você não acordou, dá para ir participando de tudo isso. Mas conforme você vai acordando não dá para participar. Então é meio que inevitável você ir se recolhendo mesmo e ir diminuindo. E como a grande maioria não está interessada nisso, essa solidão vai chegando cada vez mais forte. E me parece que é algo providencial. Me parece que a gente precisa deixar essa solidão chegar na sua plenitude. Porque se chegar na plenitude, não tem mais solidão para entrar. Porque ela já está plena. Quem sabe a gente conheça isso, que é a autossuficiência psicológica. E aí está livre desse sentimento terrível, que todos nós sabemos o quanto de insanidade acabamos fazendo, para fugir disso. A gente pode dar um nome de solidão, insatisfação, tédio, rotina, rotina, o nome que quiser, mas é tudo insuficiência psicológica. A gente não se bancar, a gente não se bastar em si mesmo.